Ontem aqui no Jornal TV Sul, nós falamos sobre a campanha de intensificação do combate à febre amarela que a Prefeitura de Guaxupé fará no próximo sábado. Nós fomos até a Divisão de Vigilância Epidemiológica para saber outros detalhes da campanha que pretende focar nos adultos que ainda não se vacinaram no município. A diretora da Divisão Epidemiológica de Guaxupé, Andréa Coelho, contou que a intensificação é um processo natural há mais de 20 anos em Guaxupé e que o surto de febre amarela que assusta estados como São Paulo e também Minas Gerais não influencia a vacinação na cidade, que até hoje nunca registrou a doença. Nós não temos nenhum caso, nem caso suspeito. Realmente é uma prevenção que a gente tem que vacinar toda a população do município durante atingir 95% de toda essa população. População de crianças de 9 meses a menores de 60 anos. A campanha que acontece no próximo sábado visará vacinar todos os não imunizados entre 9 meses e 60 anos de idade. Quem já tomou a vacina está livre da doença, já que uma única dose é capaz de proteger por uma vida inteira. A gente está fazendo a divulgação, então a gente está com um montante bem grande de vacina esperando toda a população. Quem ainda não vacinou e quem vacinou e não se lembra se tomou ou não e se não tem esse cartão, procure a unidade de saúde para a equipe fazer avaliação se vai tomar vacina ou não. Segundo dados da prefeitura, apenas 65% da população guaxopeana está vacinada contra a febre amarela. Uma meta do município estipula que, no mínimo, 95% das pessoas que moram aqui estejam vacinadas. E mesmo que no próximo sábado todos aqueles que precisem colocar o cartão de vacinas em dia estejam na feira municipal ou no posto do Buracão, não faltarão doses. A gente está abastecido toda semanalmente. Nós estamos indo até a regional de saúde buscar as doses, então não está em falta de vacina não. O mutirão acontece neste sábado a partir das 8 horas da manhã. Na feira municipal, na Praça da Saudade, a campanha acontece até o meio-dia. Já no centro Pio Damião, agentes da Secretaria de Saúde farão a imunização até às 5 da tarde. E quem não puder comparecer no próximo sábado, sempre terá uma alternativa para não correr esse risco. Nós temos 5 unidades de saúde que possuem sala de vacina. Elas ficam abertas todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Que é o Vila Campanha, é o Saúde da Criança, é o Carlone, o Parque 2 e o Planalto. Essas 5 unidades, elas vacinam diariamente. E no Saúde da Criança, durante o sábado, também vacina das 8 às 3 da tarde, que vacina adulto também. Então, no sábado, o Saúde da Criança está aberto.